E aí pessoal, Wardap Zero na área beleza galera, seguinte, voltando aqui com a série Assassin's Creed E aí pessoal, Wardap Zero na área beleza galera, voltando aqui com a série Assassin's Creed Identify Agora nós iremos para a fase cujo qual temos a participação ilustre do Leonardo da Vinci Galera, eu tentei capturar essa gameplay umas sete vezes, sempre dava problema no áudio Por isso que eu estou narrando em cima ao invés de ser no exato momento que eu estou jogando a gameplay E para compensar galera, eu vou estar falando um pouco sobre o Leonardo da Vinci Esse louco gênio inventor aí, que se ele vivesse nos dias de hoje com certeza ele seria um youtuber De tão genial que ele era Bom, ele nasceu em 1452 e morreu em 1519 E ele foi um cientista, um matemático, um engenheiro, um inventor, um anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico Cara, o cara era simplesmente demais, não sei de onde ele tirava tanto tempo para ficar fazendo coisas Se bem que naquela época não existia Netflix, não existia YouTube, nem existia Facebook, nem Whatsapp Então, quando você não tem essas ferramentas, realmente seu dia dura pra caramba Parece que tem 72 horas E nessa missão aí, você tinha que escoltar Nós tínhamos que escoltá-lo até determinado ponto Onde, na trajetória, alguns soldados aí, alguns guardiões aí foram simplesmente corrompidos Então assim, eles estavam querendo matar Leonardo da Vinci E você tinha que ir lá e fazer essa contenção aí E proteger ele pra que ele não morresse, né? Os caras não matassem Então, como eu já tinha jogado essa fase inúmeras vezes Na tentativa frustrada de gravar gameplay Eu já sabia de cor o que fazer Ali usei a visão de Agui em alguns momentos Pra identificar o inimigo Bolar o plano, como matar o fulano E assim, o Assassin's Creed no geral, meu Ele tá me agradando muito Porque o mapa é sensacional A sonoridade, a ambientação do jogo Cara, coisa que se fosse há dois anos atrás O pessoal falava Ah, isso daí é impossível nos smartphones Cara, onde chegamos? Olha isso Quem imaginaria um Assassin's Creed Com tal qualidade Para um smartphone E assim, eu vou tá fazendo a série completa Esse eu faço questão aí de De fazer o detonado, né? Zerar ele todinho Destrinchar Deixar aqui no meu canal De forma eternizada E futuramente eu vou tá Fazendo de outros jogos aí Penso até em tá trazendo o Modern Combat O 4, né? O Zero War Porque é um jogo também Que destacou muito Pra mim a campanha dele E como o canal Ele tem uma grande afinidade Com o Modern Combat Nada mais justo Do que eu fazer um detonado De todos os Modern Combats Que tem disponível ainda hoje E deixar aqui no canal Como um acervo Tem o do Modern Combat 5 Blackout Que Até hoje Tem gente que visualiza Comenta E fala Pô, cara, muito louco E tal Esse detonado Que você fez Só que dessa vez Eu quero tá fazendo De uma forma Mais intuitiva Bom, galera A missãozinha é curta Mas eu espero Que vocês gostem E continuem acompanhando A série O próximo vídeo Eu vou tentar Trazer Narrado Assim, na hora Realmente foi porque Meu gravador Deu problema Mas eu sei que Posso sempre Tá contando com Like De vocês Aí, avaliação E vai comentando Aí E tamo junto A gameplay Tá acabando Vou ficando por aqui No mais é isso Valeu, galera Falou Fui E Tchau 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 Tchau